Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, queremos abraçar e saudar a todos, neste dia em que celebramos a festa de São José de Anchieta, grande missionário das nossas terras, e nos colocar diante da palavra do Senhor, porque Jesus não nos abandona, mandou missionários no passado, e também hoje, constantemente, através da sua igreja, anuncia o seu amor. Permanecerei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, anunciai, testemunhai, ensinai a todos aquilo que eu vos ensinei. Esta é a missão fundamental, porque quando nós transmitimos a palavra do Senhor, fazemos chegar junto com ela o Espírito do amor eterno de Deus, que quer habitar dentro de nós. Portanto, a palavra de Deus é fundamental. E hoje, neste dia 9 de junho, celebramos então a festa de São José de Anchieta, e a palavra também nos ajuda a refletirmos qual é o nosso papel, qual é o papel do missionário. Sal da terra, luz do mundo. Sem sal, a vida não tem sabor. Sem luz, não existe vida. É preciso que o amor de Deus seja anunciado e testemunhado a todas as nações. Por isso, convido a todos a escutarmos o Evangelho deste dia. Que o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, recebemos o batismo não somente para sermos limpos do pecado original, mas também para darmos testemunho da ressurreição de Jesus. Ao sairmos do estado de pecado para a pureza de alma, ressuscitamos da morte para uma vida nova. Acontece que muitos de nós foram batizados muito pequenos. Quando não tinham noção desse grande acontecimento, para a alma, nos incorporando à vida de Cristo, nem dos compromissos decorrentes da recepção deste grande sacramento. Consequência, tornámonos adultos sem sabermos nada quase a respeito. Todavia, o Espírito Santo ficou no coração. E sugere-nos boas ações. São essas boas ações que nosso Senhor nos pede neste trecho do Evangelho. Dar bom exemplo é um apostolado silencioso, Às vezes muito mais eficiente do que muitos sermões e palavras, porque estas voam, mas os exemplos permanecem. Sua força é muito maior que o de dar conselhos. As boas ações têm um poder contagiante, que estimula os outros a nos imitarem. Porque sua fonte é Deus. Nós somos simples instrumentos. É Ele quem faz tudo. E hoje, como já dissemos, celebramos a festa de São João, São José de Ancheta, jesuíta, que por amor a Cristo e ao Evangelho, veio a esta nossa terra. Depois de 57 anos de sua morte, outro jesuíta, o Padre Antônio Vieira, assim pregava sobre a passagem que hoje lemos. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar? Ou é porque o sal não salga, e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra não se deixa salgar, e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, não a querem receber? Ou é porque o sal não salga, e os pregadores dizem uma coisa, e fazem outra? Ou porque a terra não se deixa salgar, e os ouvintes querem ainda, antes, imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga, e os pregadores se pregam a si, e não a Cristo? Ou porque a terra não se deixa salgar, e os ouvintes, em vez de ouvir a Cristo, servem a seus apetites? Não é tudo isto verdade? Portanto, a colhida desta palavra com sinceridade, o testemunho que deve ser dado por nós é fundamental. Pessoas na antiguidade, como o caso de São José de Ancheta, deram a vida por causa da pregação da palavra, palavra de Deus é tornar presente o Deus vivo, que pela palavra também criou o mundo. Pela palavra também é regenerado o mundo. Por isso, Cristo mandou a sua igreja anunciar a palavra. Que também nós sejamos portadores desta palavra a todos que salga o mundo. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam todos no amor de Deus.